goldha.com compra coins pelo melhor preço e com 100% de segurança se usais o código RAPHELLION irás obter 3% de desconto link e código na descrição olá pessoal aqui é o Rafael Lion e eu estrago-vos a tua equipa de perdedores estamos aqui para comprar o Ruben de Semedo que foi o Bastos742 que solicitou este defesa central do Sporting tive a ver todos os jogadores que vocês também solicitaram e notei que o Ruben de Semedo é melhor porque tem uma boa velocidade para um defesa central tem uma defesa resolável, 77 de defesa mas tem 84 de defesa e que não é nada mal portanto sem mais mal vamos lá comprar o Ruben de Semedo por 750 coins aí está e o Diniz Caldeira solicitou o Jardel também, o grande defesa central aqui do Benfica por 750 coins, muito barato portanto bora lá comprar por 750 coins welcome to the team e bem portadores cá está então os dois defesas centrais o Jardel e o Ruben de Semedo portanto digam agora com defesa lateral esquerdo da Liga Portuguesa de Bom e Barato e também com defesa lateral direita ok digam agora dois jogadores mas de posições diferentes um defesa lateral direita e um defesa lateral esquerdo só dois portadores portadores quando forem ouvir os vossos comentários vocês me deram quase uma lista de jogadores ok basta só dizer dois jogadores ou seja agora preciso só dois mas quando eu pedi os defesas centrais só pedi um vocês deram uma canhada deles só pedi um assim para ter mais opção de escolha e também para escolher outros portadores ok bora lá encontrar o nosso primeiro adversário e espera bem que corre muito bem bora lá e pronto aí está Liga Italiana juntamente com uma Liga Inglesa estou lixado vamos lá ver como é que corre espera bem que corre muito bem bora lá estamos lixados estamos tramados tira 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 isso bem jogado ok faz o fake shot para trás faz o remato tem jeito para nada bem 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 faz o remato é... é uma surpresa tira lá bola tira 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 WTF ver como é que foi ok pronto agora mete para aqui agora mete lá para baixo para Yuri Medeiros Yuri Medeiros solta aqui para cima ele vai fazer o remato a Allan E está lá dentro epah estou entre a jogada tô não sei tirou jogado do carasso a Yuri Medeiros E assim foi um passe de Flamengo Eu não sei o que é que eu disse, foi estúpido, eu sei Bem, 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 bem Olha, olha o Roland, olha o Roland Ai meu Deus, Roland, meu Deus Bem jogado Roland Tu rolas cada vez melhor as bolas A sério, é espetacular Oh my fucking god, it's so good, it's so good Ok, oh fucking god Ok, ok, calma Ai meu Deus, isto está cada vez pior Exatamente, oh my, Roland, olha o Roland Olha o Roland, olha o Roland, olha o Roland Está solto, o Roland, o Roland está solto O Roland está solto Preciso de um poço para me atirar, men, a sério Ok, calma, calma, está aqui, bem jogado Está ali uma cabeça linda E outra ali para Jardel Mas é penalti Penalti à toa, men Olha um penalti mais à toa que eu já vi Agora não é para falhar, pois não Não, não é para falhar Pois não é, Roland Não é para falhar, estes penaltis estão cada vez piores Ok, ok, ainda está lá o Roland Está lá o Roland Rolando Eu pensava que tu ias marcar para compensar o penalti, não é? Mas no entanto Obrigado não é mesmo, não é? Estúpido E bem, por todos, final da primeira parte 2-0, não está mal, não está mal Até está bom Mas quer marcar mais para estar mais relaxado Portanto, vais lá ver como é que eu faço a segunda parte Espera bem que eu saiba muito melhor Espera, a culpa é que está nossa Exatamente, vai Não, não, não Acontece sempre A segunda parte, o gajo toma uma poção de cagão Caraças, meu, é sério Se é assim também vou começar a tomar poções de cagões, meu É sério, acho que isso não tem piada nenhuma de jogar Oh my god O que é que está-se a passar aqui? Vai Gotser, exatamente Gotser Lendo alguém agora para cima Vem Jago Agora trava a bola Agora trava a bola Faz o tomate em jeito Para ninguém e faz o tomate O que é que está-se a passar aqui? Olha o cagas Oh meu Deus, o que é que está-se a passar aqui? Vai fazer o tomate E olha Estamos a jogar ping pong Bem Bem Alane Alane O que é que está-se a passar? É Yuri Medeiros tem a bola É aquele É aquele que está ali Ok, Gotser Gotser Finaliza Ele acabou de rematar uma rocha, mano Ok Bem Yuri Medeiros Yuri Medeiros O que é que está a passar? Oh não, não, não What the fuck? E bem para dois final do jogo 2-1 Aquela bola foi para o post No entanto ganharmos, não é mau Até fico satisfeito 2-1 Só faltava mais um gol para ele empatar, não é? Mas para a próxima partida Espero bem que corra ainda melhor do que este Bora lá Ok, vamos lá ver Vamos lá ver Vamos ver E pronto, ok Lindo, lindo Esta equipa é muito fraca Somos capazes de ganhar O caraças do sonho Liga inglesa Estamos lixados Eia, Predadores Olha como é que estão os equipamentos O gajo meteu um equipamento igual Parecido com o meu Acho que é parecido Parecido com o meu Obrigado, Rui Patrício Agora vai ser muito difícil para jogar Eu estou lixado Pô, eu meti o equipamento primeiro Oh, oh Olhem-me só para isto Olhem-me só para isto Epá, fuu Predadores Ai, oh Ai, oh Perdadores Expliquem-me Porquê que há gajos burros, mano? O gajo meteu um equipamento azul Depois de repente meteu este aqui Este gajo gembo E vamos lá ver como é que corre agora Com um golo a sofrer Eia, Predadores Eia, grande da leg Olha só para isto Já está cheio da leg, velho Obrigado Pronto, agora marcou Epá Faz o remato tato ou seja o que Deus quiser E depois marca É isto que eu odeio jogar É assim Eu odeio jogar contra cagões É por causa disso Se não fosse os equipamentos, amigo Juro Me estavas a levar uma coça Nem a tua mãe sabia como é que era Mas, bro Olha no meio Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí está Dado do golo É dado do golo E isto muito bem E grite-se Mario Gotze Mario Gotze Mario Gotze Mandando a voo Mandando a voo Bem, Predadores Final da primeira parte Pois bom, estamos a perder Porque este gajo é um estúpido Acho que nem tirou a creche Porque o gajo não sabe comparar as cores, mano A sério Estava, preto com preto O gajo é que vai me tirar os outros Não, não vou meter preto outra vez Agora vem com a mãe Espera vem com a mãe Bora lá Vamos lá, não Vem, vem, corta Oh meu deus Mete, ok Griffith, Griffith Olho Griffith Olho Griffith Epaphonics Griffith Oh my god Oh my Bem jogado Mete, mete, mete Para o Roland Olho Roland Olho Roland E é assim que apanham-se num cagão Oh meu deus do céu Agora é falta Pronto 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 Ok, está a nossa O gajo deve estar a perguntar à avó Avó, diz-me logo que eu marquei isto De certeza Greaseys Agora círculo para cima Acho que é assim Oh, marquei um livre Mas como é que eu fiz isto? Bem, português, bem tenham gostado Desculpem lá da minha azia Porque, pá, eu detesto coisas injustas Portanto, é assim Portanto, não se esqueçam de dizer Uma defesa lateral esquerdo E uma defesa lateral direita Da liga portuguesa Bom e barato, ok? Então, se vocês gostaram Cliquem no gostei E dizem aí aos meus vídeos Que isso ajuda muito mesmo Siga-nos nos redes sociais De todos aonde Na descrição Para pedir uma atualização Também para ficar aqui A partir Partilhem com os vossos amigos Que isso ajuda bem Mesmo Inscrevam-se para pertencer A nossa família Das que é sensacional Então, é Muita hora para os títulos Fica-lhe aí Até a próxima Olha lá se vocês lembram disto